Fala galera, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Eu tô gravando esse vídeo aqui diretamente de Dubai, esse visual maravilhoso aqui, lindo. Eu estou agora, está amanhecendo o dia, são mais ou menos 6 horas da manhã aqui. Mas eu vim gravar esse vídeo pra você, pra falar sobre o quanto que faz a diferença, o quanto que é importante quando a gente tem um ritual matinal, né? Eu não sei se você já fez ou se você tem algum ritual matinal na sua vida, mas pra mim os melhores momentos, o momento que eu mais tive, aquele sprint, né? Aquele momento que eu precisava acelerar na vida pra performar bem, foram momentos que eu fiz muito bem, rituais matinais, né? Eu gosto muito disso, eu sigo muito esse lema e sempre que eu estou fazendo eu performo muito mais. Eu quero falar pra você um pouco do que eu faço no começar do meu dia que me dá uma performance muito melhor, porque se você acorda bem de manhã, se você tem uma boa manhã, você vai ter um bom dia, você vai ter uma boa semana e automaticamente você vai ter um bom ano, né? Então isso faz muita diferença e a gente não para pra pensar como a gente começa o nosso dia. Então por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui pra você. Primeira coisa, pra mim, uma coisa que eu aprendi com um amigo se chama Jerônimo, que é uma coisa incrível, né? Que primeiro quando você acorda de manhã, você tem que escolher qual dia você quer ter. E essa escolha vai mandar um resto do seu dia, é incrível. Primeiro que você tem que separar, você só tem duas opções, o que é um dia ruim e o que é um dia bom pra você. Então pra mim, o que eu separei, né? Só um dia ruim pra mim é um dia de preguiça, porque o dia que eu fico preguiçoso e não produzo, não rendo, assim, não rende, eu fico um pouco chateado depois, meu dia não vai ser bom. Pra mim, o que é um dia ótico, um dia extraordinário? É um dia de ser foda. É aquele dia que eu falo, meu, hoje o dia foi produtivo, hoje eu fui foda. Eu consegui executar as coisas e as coisas vão acontecer depois, porque eu fiz um dia foda. Então isso pra mim são esses dois parâmetros. E quando eu acordo de manhã, eu tenho que fazer a escolha. Assim que eu tô levantando da cama, e muitas vezes, cara, eu tenho muita dificuldade de acordar de manhã, aquela vontade de ficar na cama, vontade de ficar dormindo, só que eu tenho que decidir. Quando você tá na cama, você tem que falar pra você mesmo, qual o dia, eu quero ter, o dia de preguiça ou o dia de ser foda? E aí você já sabe, né, se você escolhe o dia de ser foda, você já tem que começar, as suas escolhas precisam ser consistentes, as suas escolhas precisam ser aí, você se comprometeu com você, você tem um compromisso e coerência com o que você escolheu. Então se eu escolher um dia de ser foda, a primeira coisa é, não dá pra ter preguiça, preciso levantar da cama e eu preciso começar o meu dia. E aí vai começar a determinar, e começa a determinar até um pouco do meu ritual matinal. Porque a primeira coisa pra mim é tomar um banho gelado. Cara, banho gelado pra mim, claro, se você tiver gripado, você não vai tomar um banho gelado, mas banho gelado na hora que você acorda, que você vai, na hora que você coloca a mão pra virar ali, a maçaneta, né, maçaneta, né, do chuveiro. Você vai pro lado quente ou vai pro lado gelado? Você tem que pensar, porque o mais gostoso, o melhor, é pro lado quente. Só que se você colocar água quente, o que vai acontecer? Seu corpo vai querer conforto, vai querer preguiça, vai querer ficar de boa. Se você coloca gelado, pode colocar um pouco pro gelado, não tão exagerado, pode ser também, mas se você virar mais pro gelado, você vai receber uma água mais gelada e ao mesmo tempo o seu corpo vai acordar. Mas só que essa escolha já é uma escolha muito importante, que é, de novo, você estar falando quem é que manda, se é a sua vontade de ter um dia foda ou se é a sua vontade de ter preguiça no dia. Isso tudo são escolhas, né? A gente sabe que quando a gente começa a escolher as coisas, faz muita diferença na nossa vida. Se você escolhe, se você quer performar muito bem, a primeira coisa, eu acho que a primeira coisa antes de conseguir tudo é escolher. Se você escolhe que você quer ter uma vida foda, se você escolhe que você quer ter um dia bom, você automaticamente é o primeiro passo. Depois é pagar o preço pra isso. Então nesse momento você entra na água fria, é hora de pagar o preço pra isso. Você tá assistindo esse vídeo? Primeira coisa que eu quero te falar. Cara, continuando esse vídeo, porque muita gente que assistiu um vídeo que eu gravei uma vez sobre banho gelado, quando eu tava na época fazendo muito, inclusive até com banheira de gelo. Algumas pessoas assistiram e tiveram um resultado incrível na vida delas. Porque começaram a fazer também. Você não precisa ir na banheira de gelo, tá? Pode ser o chuveiro aí, mais um pouco pro gelado. Mas você já começa a escolher seu dia. Na hora que você vai tomar o seu café da manhã, segunda etapa aí, né? Na verdade, terceira etapa. Você escolhe que tipo de alimentação que você quer. Uma alimentação que te dá energia, você quer tomar um café, você quer tomar um... você quer comer um chocolate, um bolo de chocolate, que possivelmente vai tomar a sua energia depois, vai te engordar. Ou você quer escolher uma comida mais saudável, uma comida que vai te dar mais energia, uma comida que vai te deixar mais leve. E aí tudo são escolhas que você tem que ter. Pra mim, depois eu construo isso. Eu tenho o meu tempo da alimentação que eu escolho. Depois disso, tem uma outra escolha, que é me exercitar. Cara, normalmente hoje em dia eu tô fazendo muito boxe, né? De manhã eu treino boxe, mas tá algum tempo. O meu professor vai e me dá aula, eu tenho aula com ele já direto, logo de manhã. Então assim, já me acorda. Ou eu preciso ir pra academia, caminhar ou correr, que seja, tá? Que seja uma caminhada. Que seja 30 minutos que você reserva pra você. Esse é o tempo seu. Cara, como que faz diferença pra acordar? Pra começar a ligar os seus motores. Pode ver, né? Que seis da manhã eu já tô assim, né? Rejetado aqui. Por quê? Quero começar bem um dia. Quero começar o dia de ser foda. Depois disso, qual a escolha que você tem, né? Depois que você já escolheu o seu dia, você já tomou seu banho de lado, já se alimentou bem, já cuidou de você, eu gosto muito de fazer exercício de meditação. Colocar uma música boa no Spotify mesmo, você pode procurar. Existem algumas playlists de meditação, só digitar meditação. Eu também gosto de uma playlist no YouTube, tipo uma rádio, fica ao vivo, é muito legal. Chama Tio Hope, né? C-H-I-L-L-H-O-P Se não me engano o nome desse, é esse o nome do canal. Chama Tio Hope Music. Cara, é incrível, tá? As músicas que eles colocam, é uma música, uma vibe mais instrumental, uma música mais que você consegue relaxar, você já escutar, né? Fica dez minutos, você consegue ficar dez minutos sem pensar em nada. Assim, acalmando a sua mente. Às vezes eu faço isso até um pouco antes, até de comer, tá? Então às vezes eu inverto um pouco a sequência, depende um pouco. Mas pra mim, depois eu venho, me acalmo, hora de pensar, hora de se acalmar, pensar no seu dia, energias positivas, como que faz a diferença quando a gente tem energia positiva no nosso dia? Porque, cara, se você tá uma pessoa amargurada, tá triste, tá brava, você começa a pensar coisas ruins, você atrai coisas ruins, não só porque atrai misteriosamente, mas também porque você tem atitudes, né, piores. Muitas vezes, às vezes responde uma pessoa mal, às vezes já tá com aquela atitude esperando o pior, né? E isso que é muito ruim, né? Então se você tá uma atitude positiva, tá uma atitude melhor, você vai começar a corresponder. E a meditação é muito importante pra isso. Primeiro, pra acalmar a sua mente, diz que aumenta o seu foco, o seu poder de concentração, e depois disso, você vai pro seu dia. E eu também gosto muito, né, de tomar pílulas de cafeína, né? Eu não gosto muito de tomar remédios fortes, ou tarja preta, eu acho que isso, tem muitos empreendedores que fazem isso, tá, muitos mesmo, mas eu acredito que não é bom a longo prazo, não é o ideal, na verdade, né? Vai ser bom, por um momento, mas não acredito que pra mim, tá, cada um tem a sua escolha, mas eu acredito que pra mim, não é o ideal a longo prazo, e é isso que eu faço. Então, eu gosto de dar, às vezes, uma pílula de cafeína, tomar mais um pouco de café, pra mim, café, além de ser muito bom, enfim, é sempre muito gostoso, e ainda me dá uma performance que eu gosto, com esse pé, enfim. Então, assim, esse é o começo do seu dia. Qual tom você quer setar? Eu quero que você saia desse vídeo com uma frase na sua cabeça, de manhã. qual o tom que eu quero setar no meu dia. Quando você seta o tom, você vai ver a diferença que faz no seu dia. Se você aplicar isso, a partir de hoje, a partir de amanhã, vai, volta nesse vídeo, deixa o seu comentário, o que aconteceu pra você. Se você não me segue, lá no Instagram, arroba segredos da audiência, ou digita Samuel Pereira, você vai ver o perfil lá, e me segue, me acompanha, pra saber um pouco mais, pra acompanhar viagens minhas, assim como eu faço, enfim. Isso é um prazer imenso ter lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva pra acompanhar novidades como essa, dicas de como bombar suas redes sociais, dicas de como que você vai poder trazer mais audiência pro seu negócio, tá bom? E eu também sou autor do livro Atenção, o Maior Ativo do Mundo, livro best-seller aí, que você pode encontrar, saber um pouco mais sobre isso. Valeu, um abraço, e até mais.